Então, boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui neste evento e apresentar a nossa licenciatura em ciência de dados. O meu nome é Mauro Castelli e sou o diretor desta licenciatura. Então, o que é a ciência de dados? Bem, a ciência de dados é o estudo de dados para extrair conhecimentos que sejam úteis para os negócios. E a ciência de dados utiliza técnicas, princípios e práticas da matemática, da estatística, da inteligência artificial, da engenharia de computação para analisar grandes conjuntos de dados. E o que é que podemos fazer com esta análise? A ciência de dados pode responder a perguntas como o que é que aconteceu numa organização, por que é que aconteceu, o que é que vai acontecer, etc. E podemos, com este conhecimento, tomar decisões. Então, vou aprender muitíssimas coisas que vão ser com certeza úteis para o nosso futuro profissional. Futuro profissional que pode desencadear-se com estas saídas profissionais. Então, podem passar a ser cientistas de dados, podem ser capazes de analisar grandes conjuntos de dados, e desenvolver modelos e técnicas, algoritmos de machine learning que permitem melhorar os algoritmos atuais. Aqui, eventualmente, uma coisa mais avançada para o estudo futuro no mestrado, no doutoramento. E, claramente, as saídas profissionais são, eu diria, quase infinitas. Porque, hoje em dia, em todas as organizações, temos dados e temos, sobretudo, a necessidade de analisar os dados para extrair conhecimentos úteis. Essa é uma breve apresentação. Acho que aqui, na Nova IMS, vão ter todos os instrumentos e todo o apoio da parte dos professores, de todo o staff da Nova IMS, para aprender isso tudo e para conseguir, no final da vossa licenciatura, ter todo o conhecimento necessário para ser líder nesta área. E tenho também a certeza que vão aprender estes conhecimentos de uma maneira melhor de como eu aprendi a falar português. E, com isso, acabo. Obrigado.